Olá caríssimos seguidores do Carline TV, bem-vindos a mais um ensaio, o Mano Melgo Marques e hoje trago-vos o carro que causou a polémica toda no último vídeo que eu fiz com o Renault Cleo Williams. Muitos de vocês caíram-me em cima, a internet em geral caiu-me em cima, até tenho aqui uma marcazinha que pode ter também sido coincidência com um bocado de estupro que caiu lá em casa. Mas pronto, a internet caiu-me toda em cima a dizer tu nunca experimentaste o ITR burro, sabes lá que é a melhor tração dianteira de sempre. E então houve um seguidor que disse, mas pá, olha, se quiseres eu tenho o ITR, tenho um DC2 branquinho, como toda a gente sabe, e pá, experimenta, a ver, para tirar as suas conclusões. Bem-vindos ao Honda Integra Type-R, DC2. Ah, olha para esta categoria. Olhem-me bem, para estas belíssimas baquês que eu tenho aqui hoje comigo, e que vem aqui para esta belíssima estrada, pá, uma coisa que eu vos tenho de dizer é que esta é capaz de ser dos ondas mais hardcore que eu já conduzi aqui na minha vida. Não conduzi muitos, confeto, como vocês bem sabem, mas assim primeiro é sensacional. Pai, estou a pegar no carro literalmente agora. Agora. Estou a pegar no carro agora. Eu não tinha conduzido este carro. Estou a conduzi-lo agora. E assim, choque, choque já, embreagem. Embreagem, estou-me a sentir mega masco com esta embreagem. Então, é uma embreagem mesmo que tem que se carregar com força. A caixa é uma caixa Honda, que eu digo sempre nos meus vídeos, mas também mesmo a caixa já tem que ter um funcionamento mais caixa. Mas este motor... Que bom, meu! Que bom! Este carro foi feito, no fundo, para servir de base à competição de Grupo N no Japão. Porque este carro já é o DC, havia as íntegras DAs, DBs. Acho que chegou a haver um DB Type-R. Mas pronto, pegaram esta íntegra DC, neste caso o 2, e converteram isto a Type-R, mas deram-lhe aqui muitas coisas preparadas para a competição. Portanto, todo ele é reforço de chassis, tem barra de antitruções, tem uma barra lá atrás, não é no topo da torre de dispensão, é mesmo encostado ao fundo da bagageira, por dentro, tem uma barra, os vidros são mais finos. É que depois cá adentro deste carro, não tem quase nada, tem uma consola aqui mega assim, tem aqui uns apliquezinhos a imitar o carbono, ou se vai mesmo em carbono, nunca vamos saber, tem um sítio já para pôr o telemóvel, atenção, já tem aqui um sítio aqui em baixo que se pode pôr o telemóvel. Este carro é numerado, portanto este carro, por exemplo, é um 4000 não sei o quê, de uma série, todos estes pequeninhos toques dão aqui a Integra um ar mais especial, especial. Tal como o Williams também era numerado, este também é numerado, e eu acho que isso foi também contribuindo para o mito do Integra Type-R. Este carro foi feito para ali gerar peso a tortilha direita, este carro pesava 1100 quilos, e não um carro pequeno, atenção, um carro ainda bastante grande, tem umas vaquias honras aqui grandes, tem quatro lugares, tem uma bagageira generosa lá atrás, tem um spoiler, lindíssimo, e depois tem este motor, que roda praticamente até às 8500, mais ou menos, quase 9000 rotações por minuto. Esta frente tem aqui estas curvas que lhe dão aqui um ar mais imponente nível de cabas de rodas, mas é aquilo que vocês querem saber, certamente, é o que está aqui debaixo deste brilhante capô, que é um motor que lhe chamavam o B18C, neste caso 6, que significava então que era um 1800 VTEC, com 190 cv, pelo menos era a especificação que tínhamos aqui na Europa. Depois no Japão, aqueles Lizardes tinham 200 cv, mas aqui eu acho que 190 cv, com um peso aqui de 1.100 kg, já dava, já dava aqui para o Integra. O perfil aqui do Integra, que é um copé, naturalmente, duas portas, mas tem uma linha aqui do capô que continua até lá atrás, que é uma linha muito vasta gama, muito racing, muito... Não, não é assim tanto. Por acaso este carro não é... Eu acho que tem umas linhas muito cool, muito dinâmicas, tem aquele spoiler lá atrás, que complementa aqui o ramalhete, que fica giríssimo, e nesta cor branca, com as jantes brancas, as pinças vermelhas, para isto grita Type-R, grita Type-R, e o motor também grita Type-R. Aqui atrás, o que domina aqui a traseira, é este spoiler. Imaginem este carro sem spoiler, perdia aqui a dinâmica toda, mas este está aqui, é funcional. Temos uma bagageira imensa, tem também barras aqui de torção, para aguentar aqui a rigida estrutural deste carro, e tem depois esta antena, que só liga quando ligamos o rádio, mas que é uma antena que, eu acho que esta, espera aqui, ainda não acabou, ainda não acabou, agora já acabou, é uma antena que, eu acho que serve para apanhar ondas CB, desculpa, toquei nela, e para apanhar frequências que há de polícia, e quando vamos, não sei, não sei para que é que serve esta antena tão grande, se é para comunicar com pessoas lá do outro lado, ou assim, mas que é grande, lá isso, meus ninos. A questão aqui, é que este carro, tem muita potência, não é? Para uma tração dianteira, e, então, para, conseguir pôr essa potência no chão, quem a consegue pôr? Quem a consegue pôr? Tem aqui o auxílio de um autoblocante, e há vezes aqui, que eu sinto a direção, um bocado intrometida, aqui no meu feeling, volante, porque sinto o autoblocante, a colocar a potência no chão, e a puxar pelo carro, que tira um bocadinho a cena, do feeling do carro que tem, ao mesmo tempo, eu concordo que realmente seja, dos melhores trações dianteiras de sempre, porque realmente é um carro muito eficaz, mas isto é um carro que tem feeling de desportivo mesmo, parece que tem um tração integral, ou uma tração traseira, realmente o carro é muito equilibrado, e não tenho aqui, pelo menos, nenhum de tração, nem nada disso. Este carro puxa para dentro da curva, claro, que é o auxílio aqui do autoblocante, é para isto, custa esta curva em apoio, e não consigo abstrair-me do facto deste carro, ter aqui esta botota. Isto é subir, isto é subir e sobe bem, ele está-se um bocado a borrifar para isso. E este carro é... Uau, espera lá... E há, o Williams faltava-lhe aqui este motorzinho. para ter ideia, este carro puxera aos 100 em 6.7 segundos, querem ver? Mais ou menos isto. 100 à hora. Eu acho que ele não fazia mais rápido, porque a segunda não dá 100. E aperte-se aqui um bocadinho, teve a passar para a terceira. Este carro, pois com uma linha reta aqui, contínua, tipo, vasto da gama, não sei, era carrinho para passar dos 230 de velocidade máxima, que de ponteiro, pelo que me dizem, deve ser para 240, mais ou menos. Mas se calhar a velocidade real dele são 230, um bocadinho mais, 235, por aí. Paz, é um carro com velocidade muito, muito, muito interessante. O de baixo ativo deste carro era ser um carro ótimo de pista. É um carro muito focado para pista. O Williams não era tão focado para pista. E, portanto, eu acho que tinha um feeling mais purista. Eu aqui noto muita engenharia a nível de reforços, de rigidez, de um diferencial aqui a ajudar-me à frente. Noto essas coisas todas. E noto que o carro é muito bom a pôr a sua potência no chão. Se é ou não o melhor tração, o melhor chassi de tração dianteira do mundo, deixo essa questão no ar, mas que é o melhor carro de tração dianteira, aí concordo com vocês. Eu acho que este carro, como experiência de carro de tração dianteira, é uma experiência muito melhor do que o Williams. Está desfeito? Então, aqui a dúvida sobre o que é que era o melhor carro. Eu acho. É um grande carro, este Integra Type R, digo-vos já. Isto é um grande carro. Eu estou-me a sentir muito a mais másculo depois desta experiência, porque eu não estava à espera. A única coisa que eu estou a tocar neste carro é... É que faz muito barulho. Não, estou a brincar. O soldado tem pouco perfil, este soldado em particular tem aqui uma falgadinha e o recrutor não responde logo. Mas este barulho dele mais que compensa por tudo o resto. Este carro sabe pôr a potência no chão. Brilhante. Onda, excelente trabalho. Parabéns. Estiveram muito bem. Fizeram aqui um veículo com ótimas capacidades dinâmicas. Felizmente, eu consegui trazê-lo aqui ao canal porque o dono vai apimentar. Tem lá uma empresa no Japão que se chama, não sei se está ouvindo falar, Spoon. vai spoonar este carro e, portanto, foi a oportunidade que eu tive de trazer este carro antes de ter aqui uma intervenção de spooning. É conchinha. É fazer conchinha. Portanto, a próxima vez que verem este carro aqui no canal já vai estar um bocadinho modificado. Já não vai ter estas modestas prestações. Portanto, resta-me agradecer a vocês todos que têm contribuído para esta série dos clássicos ser uma maravilha. Eu agora vou-me despedir com uma segunda do Integra Type R e até para a semana, Malta. Fui. Tchau. 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 Tchau.